Olá, galera! Aqui é a Rio e vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da professora malvada, com dicas topzeiras pra vocês! Porque hoje é dia de dica de inscrito! É isso aí, galera! Quer deixar uma dica aqui topzeira? Só comentar, galera! É só comentar aqui embaixo! Ou pode mandar também pro e-mail dicasrenatinha.com Pode demorar, mas eu vou trazer a dica, beleza? Só tem um jeito de eu não trazer a dica, se a sua dica já foi feita. Tem muita gente falando, joga Granny Barbie, por exemplo. Já joguei aqui no canal, então eu não vou colocar o comentário, porque já foi feito. Ah, pega, taca a poção e depois a armadilha. Uma dica que já foi feita. Então, se não fiz ainda, vai aparecer aqui no canal. Belezinha, belezura? Então, entra a dica da inscrita aí na tela. É do canal Larissa Games. E ela fala o seguinte... Rê, tem um bug que se você pega a poção da risada e joga a tesoura do depósito na professora malvada, ela vai ficar bugada pra sempre. Se você ficar perto dela, ela também vai ficar bugada. Ou seja, é uma forma de paralisar ela pra todo sempre. Jogando a poção do riso e depois a tesoura nela. Vamos tentar, né? Palavra secreta, cachorro, que não é a desse game. Retesta, por favor. Meu nome é Larissa, mas se quiser pode me chamar de Lá ou Lari. Lari, um grande beijo. Vamos tentar. Eu espero que dê certo. Ela falou que funciona com a poção da risada. Mas vamos tentar também com outras poções, né, galera? Porque, às vezes, a pessoa testou só com uma poção, né? Então, como ela vai ficar... Eu vou deixar de palavra secreta, como precisa da tesoura, tesoura, beleza? As primeiras pessoas a comentarem tesoura, vou ganhar o belo coração. Mas tem que deixar também o curr, o curr. O likezão, meu povão. Deixou o likezão? Comentou tesoura? Então, bora pro game. Vou no capítulo 1, porque eu acho um pouquinho mais fácil. E vou na fase do... Deixa eu ver uma fase que seja normal. A do Bad Hair Day. Beleza, galera. Não importa a fase, importa a gente conseguir fazer o bug da Lari, beleza? Poção mais tesoura. Poção do riso, segundo ela, né? Mas se não aparecer a poção do riso, eu vou tentar com outra. Se aparecer a poção do riso, ó... Não apareceu. Então, vamos começar tentando com qualquer poção pra ver se funciona. Eu vou pôr a poção da dança. Beleza, galera. Coloquei aqui a poção da dança e já vou direto pro depósito. Ela falou que tem que ser a tesoura do depósito. Depois a gente pode testar se pode ser outra tesoura, porque tem tesoura ali no quarto também. Beleza, povo? Vamos lá, ó. Cadê a minha tesourinha? Aqui, ó, galera. Peguei a tesoura. Tô com a poção. Lembrando que eu não tô com a poção que a Lari falou, galera. Ela saiu essa poção daqui. Eu vou ver se dá certo com qualquer poção, beleza? Depois a gente tenta com a poção da Lari também. Então, ela falou que ela vai ficar bugada para todos sempre, galera. Onde ela tá? Eu não tô entendendo. Acho que ela tá lá em cima, né? É. Onde você tá, senhora? Aqui em cima. Eu tenho que tá perto dela, né, galera? Então, vamos ver se ela tá por aqui. Ela tá no escritório, tá? Eu acho que ela vai sair. Aí eu taco a poção e depois taco a tesoura, beleza? Cadê ela? Gente, ela tá saindo de jeito nenhum. Acho que ela tá aqui. Vem, véia. Ai, meu Deus. Cadê ela? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vou deixar ela vir e... Poção. Beleza, galera. Enquanto ela estiver na poção, eu vou tacar a tesoura. Tesoura. E vamos ver se ela vai ficar bugada mesmo para sempre. Lembrando, eu não tô com o... Ela falou que podia ficar perto, mas eu vou ficar meio longe. Ah, ó. Não deu. Com essa poção não deu, beleza, galera? A gente tentou com a poção da dança. Vamos tentar com outra poção. Bora lá. Bora lá tentar com outra poção e ver se vai dar certo, galera. Bora lá. Bora lá, galera. Eu espero que dê certo. Ela tinha falado... Eu vou ler exatamente como ela falou. Pega a poção da risada e joga a tesoura do depósito na professora. Ela vai ficar bugada para sempre. Então, ela não disse fase. Então, na teoria, é para funcionar em qualquer fase, beleza? E eu tô com a tesoura do depósito. Poção da risada. Saiu. Vamos tentar. Se não der certo, galera, fica aí que a gente vai tentar com a do espirro. Bora lá. Galera, o que pode estar acontecendo também? Pode ser que eu tenha que tacar a poção e a tesoura ao mesmo tempo, né? Pode ser que seja isso. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou tentar tacar a poção e logo depois a tesoura, que nem eu fiz. Se não der certo, eu vou tentar tacar os dois ao mesmo tempo, mas é muito difícil, né? Os dois ao mesmo tempo, galera. Mas a gente vai tentar. Vamos lá. Cadê ela? Ela tá por aqui? Ela tá aqui. Acho que ela tá descendo. Ô, velho, desce não. Tô aqui. Vem, vem. Poção. Beleza. E agora, tesoura. Ah, não. Toma. Tesoura. Beleza. Eu acho, tô começando a achar que a gente vai ter que tacar os dois juntos. Eu acho que... Porque ela não bugou, tá vendo, gente? Olha lá, ó. Ela tá normal. Ela tá normal. Tá normal, galera. Ó. Tá normal. Então, vamos tentar tacar os dois juntos. Pra ver se funciona. Ela não falou nada de, tipo, ah, tem que tacar os dois juntos, né? Ela só falou, pega a poção, ó. Pega a poção da risada e joga a tesoura do depósito. Vamos de novo. Lari, comenta aí o que que eu posso estar fazendo de errado. Que eu não sei o que que eu posso estar fazendo de errado aqui, galera. Mas eu acho que pode ser de não tá tacando junto, né? Então, vamos tentar, dessa vez, tacar a poção junto. Ó, saiu a da risada, galera. Vou equipar. Galera, pode ser também que tem uma fase certa pra fazer, né? E, de repente, a Lari não comentou. Mas vai, galera, comentando aí quem conseguiu. E Lari me diz o que que eu tô fazendo de errado. O que que eu vou fazer? Dessa vez, eu vou fazer com mais calma, galera. Tô aqui com a poção da risada. Peguei a tesoura do depósito. E eu vou tentar tacar os dois juntos, tá? Não sei se vai ser possível, mas tentaremos. Como é que eu vou tentar? Eu vou ficar aqui... Ah, ela já tá descendo. Lasqueira. Eu queria ficar na escada pra poder atrair ela, galera. Meu Deus, não vai dar certo. Vai, vai, vai. Vai! Ai, não foi, galera. Eu vou pôr o replay aqui. Não foi. Eu tentei, não foi. Bora lá. Galera, eu dei o replay. Porque mesmo apertando pra ir os dois ao mesmo tempo... Não foi nenhum, Lasqueira. E aí, eu vou ficar aqui. Eu acho que ela já vai descer aqui. Eu tô deixando o celular bem apoiadinho aqui, galera. Pra eu tentar fazer os dois juntos, hein? Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vem, véia. Vem, véia. Olha, ela vai vir, hein, galera. Foi, hein? Eu consegui tacar os dois juntos, galera. Eu taquei a tesoura, como vocês viram. E taquei, ó. Hum, a tesoura não foi nela, eu acho. Eu acho que não foi. Será que bugou? Será que deu, galera? Agora eu não sei se a tesoura... Ó, não deu. Não deu. Galera, eu vou tentar a última vez, beleza? Vamos lá. Vamos pra uma tentativa da última vez. Pra ver se a gente consegue tacar junto. Beleza? Bora lá. Galera, eu não sei se é pra tacar a primeira poção, a primeira tesoura. Então, tá difícil. Eu não tô conseguindo. Por isso, eu preciso da ajuda da Lari. Se a Lari estiver assistindo, eu vou fixar aí o comentário. Galera, quando... Ó, vou... Veio aqui o da risada. Vou equipar. E, galera, vamos lá. Quando vocês... Eu ia falar o seguinte. Quando vocês forem deixar aí... Deixa bem explicadinho, gente. Porque, às vezes, qualquer diferença já faz o bug não acontecer. Então, tipo... Primeiro taca a tesoura, depois taca a poção. Primeiro taca a poção junto com a tesoura. E por aí vai, beleza, galera? Eu vou tentar tacar a primeira tesoura e depois a poção. E vamos ver se é isso. E aí deixa sempre bem explicadinho. Porque facilita muito, galera. Quando vocês deixam bem explicadinho, beleza? Eu vou tentar tacar a primeira tesoura. Vamos lá. Vem, véia. Vem, véia. Venha. Ah, não deu, galera. Eu vou pôr pra ir de novo aqui, galera. Vou pôr pra ir de novo. Galera, não sei o que aconteceu. Que simplesmente fechou mesmo eu colocando pra ir de novo. Então, eu vou parando por aqui e esperando que a Lari me deixe explicadinho aí como é que a gente precisa fazer, beleza? Quem conseguiu, comenta aí também, galera, pra ajudar a gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. E aí, meio. E aí, meio. E aí, meio.